O segundo grupo, ele termina com IR. E ele é um pouco menos estável do que o primeiro grupo. Os verbos em IR, eles são verbos que são um pouco menos igazinhos das vezes. Na verdade, nem todos os verbos em IR fazem parte do segundo grupo. Alguns deles fazem parte do segundo grupo, outros fazem parte do terceiro grupo. São apenas três grupos, ainda bem. Não tem mais do que isso. Então, como que eu sei se o verbo em IR é do primeiro ou do segundo grupo? É que quando a gente chega na pessoa NU, se ele tiver dois S's, preste atenção. Se ele tiver dois S's, ele é do segundo grupo. Se ele não tiver S nenhum, ele é do terceiro grupo. Deixa eu explicar pra você. Por exemplo, vou colocar dois exemplos de verbo em IR, tá? O verbo CORRER, que significa correr. E o verbo, olha que interessante. Corrir, terminou com IR em francês, terminou com ER em português. E o verbo REFLECHIR, não, vou pôr um FINIR, tá? A gente tem esses dois verbos aqui. Verbo CORRER, verbo, 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 verbo FINIR. Correr e ACABAR, ok? Terminar, ACABAR. E aqui é uma exceçãozinha, hein? O verbo terminou com AR em português e R em francês. Mas vamos nessa. Eu vou começar com o verbo FINIR. Na verdade, vou até mudar a ordem aqui. Pra ficar mais claro pra você. E é do segundo grupo. Vou provar pra você que é do segundo grupo. Vou pôr aqui. Eu vou conjugar. Je finis. Depois eu explico pra você como que conjuga, tá? Fica tranquilo. Je finis. Il finis. Nous finissons. Vous finissez. Il finissons. Olha só quem apareceu aqui. Dois S's. Tchurum! Dois S's. Tcharam! Tcharam! Então, quando no plural tem esses dois S's, eu já sei que é o verbo do segundo grupo. E aqui o que a gente tem é que eu pego o verbo sem a terminação, tiro o IR, copio em todas as pessoas. E aí o que eu faço é juntar com IS, IS e T. IS, S, O, N, S. IS, S, E, Z. E, pronúncia aí, som, I, C, I, I, S, S, E, N, T. ISSA. Essas são as terminações dos verbos do segundo grupo. Agora vamos ao terceiro grupo com o verbo correr. Terceiro grupo é um grupo mais informal. Cada um faz o que quiser dentro dele, assim, cada verbo é meio maluco. Então, o que a gente vai fazer é pegar o verbo correr como um exemplo. O verbo ali vai entrar aqui, tá? São os verbos irregulares, na verdade. Então, o verbo correr é... O verbo correr é... O verbo correr é... Olha, não tem I. Não tem I mesmo. Tu cour... S, S. Il cour... T... Nous. Nome é T, S aqui. Corron... O verbo correr é... Il cour... Então, o que é que a gente tem? S, S, T. O, N, S, E, Z, E, N, T. Corron! Então, já temos aqui as terminações também. Então, em geral, a maioria dos verbos vão ser em R, são super estáveis, facílimo. Os verbos que vão terminar com IR, eu vou ter que descobrir se eles são do segundo ou do terceiro grupo. Chegando aqui no NU. Essa daqui vai ser a pessoa especial para a gente descobrir isso. Em geral, se for no segundo grupo, vai terminar com I, S, S, T. I, S, S, O, N, S. I, S, S, E, Z. I, S, S, E, N, T. Mas o principal não é você decorar isso. O principal é você usar isso. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma frase com o verbo EMER, o verbo CORRER e o verbo FINIR. É FINIR? É FINIR. Só para vocês treinarem. E aí, eu tenho um desafio para você aqui no final. Sei lá, uma frase qualquer que eu criei aqui. Eu amo correr, eu gosto de correr. Porque quando eu corro, eu sempre acabo amando. Sei lá, uma doideirinha aqui. Mas aqui, o meu convite é você pegar essa mesma frase e copiar. Vou até copiar aí no chat para você simplificar. E você vai criar ela em todas as pessoas. A pronúncia ENT do segundo grupo se pronuncia? Não ENT no final dos verbos nunca se pronuncia. No final dos verbos. A gente nunca fala o ENT, tá? Isso é um erro comum. Quem fala português acha que tem que falar tudinho. Mas, ó, CORR. A última coisa que eu escuto é o R aqui. Deixa eu ver aqui. Finis. A última coisa que eu falo é o S. O ENT eu não falo. Aqui, ó, a frase que eu prometi para vocês. Je me courir quand je cours. Je finis toujours parlement. Pega essa frase. Assiste a aula de novo. Anota tudo. E transforma essa frase em todas as pessoas para que você treine isso aqui. A gente aprende verbo não na decoreba. Coloca isso de uma vez por todas na sua cabeça. Você não vai assistir essa aula e decorar tudo isso. Você vai assistir essa aula e usar isso. Isso vai fazer a diferença para você.